Olá Mariana, vamos a mais um Giro de Notícias. Prorrogamos o prazo de vencimento do pagamento da primeira parcela e parcela única do IPTU 2022. A data se estende até o dia 30 de agosto. Para realizar, é preciso emitir um... ...informarmos que as atividades estão paralisadas até o dia 22 de agosto, para reformas, a fim de melhor atender a população. Os canais digitais ainda estão em atendimento e as vagas serão divulgadas e atualizadas normalmente nesse período. Com o objetivo de promover um espaço de inclusão e socialização, bem como de protagonismo e participação social das pessoas em situação de rua, estamos realizando a Semana da Visibilidade. E a programação segue recheada, acontecendo durante toda a semana. Confira e participe. Para mais informações, acesse mariana.mg.gov.br Ficamos por aqui com mais um Giro de Notícias. Até amanhã. Legenda Adriana Zanotto